Salve galera, SalesRJ gravando mais um super vídeo para o canal de A3 Estil Alive na blockchain E no vídeo de hoje a gente vai discutir juntos, eu e você, qual o melhor servidor para a gente começar a jogar Qual o melhor servidor para a gente criar uma guilda e a gente se sentir confortável para farmar nossa criptomoeda Novidades e detalhes importantíssimos, porque o nosso grupo do Telegram está chegando a 2 mil pessoas E a gente já precisa tomar uma decisão, concorda comigo? Eu vou dar a minha ideia, vocês vão compartilhar a ideia de vocês e juntos a gente chega a um consenso, combinado? Antes de mais nada, ah, pô, estou numa sequência de vídeos insana aqui no canal, então deixa aquele likezão Se inscreve, ativa o sininho e nem se importa, tá? Nesse vídeo aqui eu vou tomar meu café Estou gravando um monte de vídeo, não posso parar não, é muito conteúdo bom E o meu café É pão com manteiga Pode ter o que for lá na cozinha, minha esposa Queijo, presunto, não importa, pode ter até bife Quando a minha esposa vai fazer meu pão É só com manteiga Cara, eu gosto muito, desde pequeno Café e pão com manteiga Tem gente que gosta de botar um monte de coisa no pão, né? Não que eu não goste, mas para saborear é impressionante Eu moro do lado da padaria Então imagina só Pão quentinho sempre, pessoal, crocante E quentinho Bom, mas isso não vem ao caso, né? Se tu quiser comentar como é que você gosta de tomar o seu café da tarde Muito queijo, muito isso, muito aquilo Comenta que eu também vou responder vocês Vocês são meus amigos Pessoal Está muito perto do lançamento Eu tenho um grupo no Telegram que é de vocês Eu tenho o maior prazer em falar Que lá nesse grupo vocês podem recrutar Igual no Meforma Não é de coração, gosto de ver vocês bem Então vocês entram no grupo do Telegram Poxa, vou recrutar aqui, ó Tem vaga na minha guilda, ó Eu fico tranquilo quanto é isso Nunca gostei de ir aqui no canal Ah, eu tenho um grupo Eu sou o dono, vou separar os melhores para mim Mano, minha felicidade é ver meus amigos bem, sacou? Aproveitem esse grupo do Telegram Para vocês fazerem novas amizades Para vocês criarem guildas Porque se esse jogo for promissor Muito de vocês vão se dar bem E impeçam que qualquer pessoa no nosso grupo do Telegram Porque se você entrou, ele é teu também, tá? Faça qualquer tipo de food, ofensa Reporta logo para mim que é Serol Fininho Lá é a casa para a gente aprender sobre o jogo E o servidor que você vai começar O que muitas pessoas vêm perguntando, né? Salles, você vai começar no servidor mais antigo Ou você vai começar no servidor novo, né? Por quê? Porque informações no Discord Mencionam através de um único moderador Através de uma única fala Que o sistema de blockchain será para todos os servidores No fórum, no site Não tem essa informação Não que o nosso moderador responsável pelo Discord Não tenha propriedade para responder Vou até botar aqui na tela para vocês Calma que a gente vai discutir isso junto Olha só Esse aqui é o moderador ou moderadora, tá? Responsável pelo Discord, tá bom? E o print que tem É justamente esse aqui Onde um amigo chamado Alpha Pergunta se os servidores novos Serão os únicos a serem adaptados na blockchain Tá bom? Ou se poderá ser utilizado Personagens antigos, tá? E aí Esse moderador ou moderadora responde Simplesmente assim, ó Todos os servers Aí subentende isso o quê? Que todos os servers estarão na blockchain O que representa isso? Vamos lá Presta atenção aqui no vídeo Eu tô falando sobre criação de guilda Escolha do servidor, tá? Isso aqui já gera dois lados Um Caramba Eu vou sair na desvantagem, né? Porque vai ter gente muito mais forte que eu Aí dois Não, não me importo Porque eu já tenho conta lá Que bom, né? Me dei bem Vou ter uma conta super upada Vou poder farmar Naturalmente Eu diria Que já que será em todos os servidores Eu falaria pra vocês com facilidade Vou entrar no servidor mais antigo E já ir upando Só que eu estou tendencioso Acaso isso realmente aconteça Né? Que eu vá pro servidor mais recente Que lançar Com a atualização Tá? Por quê? Porque a Inetrium Vai ser uma masmorra De nível alto Ah, mas o Vai ter evento Pra poder upar mais rápido E ganhar item Não sei por que o jogador novo Tá tão preocupado Né? Isso é fala de jogador antigo Eu jogo RPG Há mais de 20 anos Família Se você Perde um dia De farm Tu já passa mal Tu imagina Tu tá um ano Né? Atrás da pessoa Em relação a farm Não mete essa pra mim Entendeu? Então um exemplo Pra eu entrar no servidor Começar agora a farmar Eu não vou fazer isso Estou tendencioso A entrar no servidor Mais novo Legal Ah Salles Mas você acha que isso Pode interferir em alguma coisa Negativa no jogo? Olha Após muito pensar Lembrando que eu não sou O dono da razão Eu acho que não vai Interferir em nada O que eu acho Que interferiria É justamente Eu começar no servidor Mais antigo Né? Com uma diferença Muito grande no ranking E no PVP E aí eu me prejudicar No farm Nesse servidor mais antigo Então começando Num servidor novo Com a galera Tá todo mundo De igual pra igual Eu não vou olhar Nem pra esquerda Nem pra direita Bom farm Para todos Então se vocês Concordarem Em a gente criar A nossa guilda No servidor mais recente O próximo que lançar Com a atualização Agora em março Comenta aqui abaixo Salles Vamos para o próximo Que entrar Beleza Já safei uma parte Segundo Muitos querem Que eu crie guilda Eu tive uma experiência Gigantesca No Mifó Positiva E negativa Tá legal? Positiva Que eu sou muito Do povão Vocês sabem que Eu respondo Todos vocês aqui No Youtube Minha esposa sabe A dedicação extrema Que eu tenho aqui Com meus amigos Mas eu também aprendi Que não dá Pra querer ajudar Todos Você sempre vai Deixar uma pessoa De lado Então sim Aqueles que me conhecem Sabem que eu vou Tryhardar Então depois eu vou Estar lá no grupo Do Telegram Depois Marcando um dia Para fazer uma reunião Com pessoas Que vão tryhardar Tryhardar Não significa Querer ser o melhor Do server Ser o cara Que vai destruir Todo mundo Não É aquele cara Que vai jogar Todo dia Toda hora A gente vai fazer Evento Vai brincar E vai se divertir Sem Arrumar problema Com ninguém Sem Arrumar tumulto Porque eu também Aprendi isso Como eu falo Não ganho nada Com isso Só dor de cabeça Aqueles que vierem Me acompanhar Não são casuais São tryhards Isso na guilda Que eu tiver Tá São tryhards Que focam Na progressão Do jogo E que se começaram É porque acreditam Que lá na frente Pode ter uma vantagem Aí eu torno A usar o pouquinho De experiência Que eu tive com o Mifor E tenho Que eu não parei Mifor é o seguinte Quem começou No primeiro dia De jogo Não saiu Do servidor Que lançou E rushou Até o talo Se deu bem Concorda comigo Farmou Draco Farmou isso Evoluiu o personagem Mesmo sem Território nenhum Pra você ver Como não é ser dono De um território Que pode te dar vantagem O que te dá vantagem É você farmar Incessantemente E eu sou essa pessoa Eu farmo Incessantemente Eu trabalho Com o Youtube E eu jogo O dia inteiro Sacou Então Já deixo bem claro Que as regras Serão extremas Pra aqueles Que entrarem Na guilda Comigo Repito Não são as melhores Pessoas São as que Têm o mesmo Perfil Não perde nenhum Evento Logado direto E tal E por aí vai Por quê? Porque é um jogo Play to earn E a dedicação Olha só Um grupo de 50 Pessoas Onde 10 Se dedicam Compromete As outras 40 Um grupo de pessoas Onde 50 Se dedicam Muito No começo Alavanca O progresso De todas De uma única forma Simples assim Então eu não vou criar Guilda casual Porque é um jogo Play to earn Em todos os outros jogos Aqui no canal Sempre criei Guilda casual Por quê? Ó Lazei diversão Nunca esquentei Perdendo o PVP Mas como é Play to earn Pera aí O jogo não tem NFT ainda Tá? O NFT vai lançar Fato Fato Se for um sucesso Fato que o NFT Vai lançar Como? Através do marketing E o que vai ser NFT? Ninguém sabe O que vai ser NFT Como que eles vão Estabelecer Essa forma de NFT O que se sabe É o que é o farm Que existe no primeiro momento Tá legal? E esse farm Que existe no primeiro momento É definidor Por que Siles é definidor? Simples A moeda Do Inetrium Vai ser exatamente Parecida Com o Draco Como assim? Ué Vai ter hora que vai estar Com o valor aqui Vai ter hora que vai estar Com o valor Não, não Não vai estar Um exemplo Iniciou a 0,8 centavos Vai ser sempre isso Claro que não Vai ser aquela mesma coisa Que vocês viram no Mifor Siles Qual o melhor momento Pra eu Qual o melhor momento Pra eu comprar Pra eu vender Mas se é a mesma coisa Que aconteceu Então vocês vão ver Que vão haver oscilações É por isso que eu Em off Sem anunciar Nada disso Não bate papo agora Descontraído Eu já tô fazendo Cursos de trader Entendeu? Não sou trader E nem sou Pica em porra nenhuma Estou aprendendo Por quê? O jogo Ele distrai a gente Com a competitividade Ele faz Naturalmente A gente às vezes Brigar entre nós E a gente acaba Deixando passar Despercebido As melhores oportunidades Por que que eu tô Dizendo isso? Eu tenho orgulho De falar que o Mifor Me proporcionou Muita coisa É um fliperama Eu comprei Mesmo muitas pessoas Reclamando do jogo Com razão Eu só também Me lembro De sempre mencionar Nas minhas lives O seguinte Quem vive do Mifor Dentro do jogo Tá difícil Não tá fácil não Agora Quem entendeu Que dá pra fazer Trade nas moedas Sem gastar Um centavo Depois comenta aqui abaixo A mesma coisa Vai acontecer na Marblex Vai ser uma plataforma Decentralizada Tá Onde você vai poder Realizar transações Comerciais De compra e venda A seu critério E como que você Pode aproveitar O início Desse novo evento Que é o Inetron Farmando Tendo uma quantidade Interessante Pra já aprender A manipular Eu vou fazer isso Logo desde o começo Entendeu? Opa! O valor tá baixando E subindo O que que eu faço? Eu anoto no caderno Os sete últimos dias Dos valores mínimos E máximos É isso que eu faço Mas isso não vem ao caso Desse vídeo Eu queria que você comentasse Se você vai vir comigo No servidor novo Ou se você acha Que vale a pena Entrar num servidor antigo Tendo em vista Que Segundo Nato Entre aspas Natasha Moderador líder No Discord Serão todos os servidores Também quero dizer Pra vocês o seguinte Jogadores antigos Não fiquem chateados Mas é verdade Tudo no jogo Muda Pode ser que realmente Sejam todos os servidores Pra craftar o item Ou como eu mencionei No vídeo anterior Pode ser que seja Apenas para Dropar o OR E utilizar na loja Eu não sei Gente Ninguém sabe Tudo no momento É especulação Mas segundo Nato e Natasha É Blockchain Pra todos os servidores Então Criptomoeda Pra todos os servidores Como não tem InterServe Eu não me preocupo Com isso Não me preocupo Nada A única coisa Que eu me preocupo Foi essa Que eu mencionei O jogo Eu entrar no servidor antigo No disputar ranking Entendeu No PVP Tu tem desvantagem E tal Por isso que eu não quero Algumas pessoas Estão na minha live Assim Salles Tu vai criar uma conta Não vou criar conta Nenhuma agora As contas que eu criei São só pra trazer conteúdo Minha intenção É Lançou servidor novo Nele lá estarei E sempre acompanhando As novidades As informações Porque Sempre tem atualização nova Eles colocaram lá no fórum Como vocês viram No último vídeo Que não podem passar Muitas coisas Tá E que vão passar Informações aos poucos Então até lá O que a gente pode fazer Eu pelo menos Estou fazendo isso Vou jogar um pouquinho Jogue live com a galera Pra me atualizar Da loja Das coisas Direitinho O ranking Pega leve ou não Vai ser dificuldade Né Isso a gente já sabe Dropa item Também vai ter Aumento de drop de item Que é pra causar Aquela sensação Que você tá se aproximando Do jogador Que tá no servidor Mais antigo E tal Beleza Isso É satisfatório Só Não é plenamente satisfatório Né Quem me acompanha Aqui no canal E é ruxador Sabe que Um exemplo Você é do Mifor Mano Tu ficou 24 horas Sem jogar Você é tryhard Tu vai passar mal Não vai Fala a verdade Aí tu imagina Né É o que eu falei No início do vídeo O cara que farma Um ano na sua frente Né Ou mais Um grupo a parte Só da guilda E ruxar Lembra Pelo amor de Deus Não é pra ser melhor Que ninguém É pra jogar Explorar Possibilidades Possibilidades que eu falo Isso aqui Tá É plate Mudou a minha visão E Enquanto não tem NFT Cair pra dentro Tá legal Porque depois que Vem NFT no jogo Pode ser que seja Igual ao Mifor Mifor Servidor novo Significa nada É melhor no Mifor Entrar no servidor antigo Mas por conta do NFT Lá Tanto é que tá até Sem servidor novo Pra lançar Né Porque você Se lançar um servidor novo Pá E você Entrar nele Quando você Dê um passo Pra pegar o level 2 Passa Uma manada De De level 100 Na sua frente E você tem um AVC Entendeu Então serve Servidor novo lá Eu até indico Vocês comecem No mais antigo Pega o mais antigo De todos Que tá pacificado No Mifor E entra Nesse jogo Eu queria aproveitar A sabedoria de vocês E perguntar Vale a pena Entrar no mais antigo Eu Acho que não Como eu falei Não sou detentor da razão Comenta aqui abaixo Era essa a ideia Que eu tinha pra passar Do servidor novo De qual que eu pretendo jogar Pretendo jogar No próximo que lançar Pretendo criar a guilda E pretendo fazer Uma seleção das pessoas Lá no Telegram Aí eu vou postar lá A data e a hora Bem como decidi O nome de guilda Não me importa Que seja nome do canal Ou não Não sou assim também Eu quero que a gente Tenha oportunidades Juntos É um bate-papo né Nem tudo aqui no canal É pegar e fazer vídeo Oh meu irmão Deixa eu bater um papo Com vocês também Hum Aí eu quero ver Quem é amigo de verdade Quem vai comentar Aí abaixo Quem vai Deixar sua sabedoria Sua experiência O que você acha O que você não acha Tá legal Só não pode esquecer O like E compartilhar Esse vídeo Pô cara Vamos bater 150 mil inscritos Posso contar Com o teu apoio Tem uma setinha Aqui abaixo Assim de compartilhar Pô Vou trazer meus amigos Pra jogar com a gente Agora também tem um detalhe Eu falei assim Vou criar uma guilda A guilda é minha Não Só vou criar uma Porque eu quero Eu quero acreditar no jogo E todas as outras guildas Que tem lá no Telegram Tem o meu apoio Pô Isso não mudou Por mais que eu tenha tomado Muita porrada no Mefor Isso não mudou Eu acredito Que a gente só chega A algum lugar na vida Se a gente abrir possibilidades Para as pessoas Que estão à nossa volta Nos apoiando Então se vocês estão lá No grupo do Telegram Nos apoiando Quiser divulgar a sua guilda Divulga Quando eu abrir live dia 3 Pô mano Pode ir lá Divulgar a sua guilda Seja a pessoa Mais justa possível Com os próximos Que estão à sua volta Tá bom? Ah cara 20 minutos já Eu não paro de falar Fui